Por que eu agachei? Eu tô simplesmente morrendo de dor, mas eu não posso me mexer, não posso me mexer. Se concentra, você consegue. Fica firme, você não pode desistir agora. Eu não paro de ouvir o som dos tiros em volta. Mas o tiro nunca é em mim. Meu Deus, que dor, eu desisto. Não vai rolar. Música